Música Meus amigos, eu me encontro em Ariabreca, nesse exato momento a grande polêmica é que não sai da cabeça do povo Quem tá tomando conta do município Você sabia que Salvador pode ter mandado construir um conjunto habitacional em Lauro de Freitas? Aí eu pergunto, eu tenho Ariabreca, eu disse que é Lauro de Freitas, é Lauro de Freitas ali, Salvador, é Lauro de Freitas ou Salvador? Aqui é Lauro de Freitas ou Salvador? Lauro de Freitas É Lauro de Freitas ou Salvador? Lauro de Freitas Então quem mandou construir ali atrás, ali, aquele ali que tá com a Praga de Salvador? Eu não sei Ixi, esse é um morador que tem mais de 400 anos aqui, viu? Raimundo, sócio, é rapaz de Pedro Alves Cabral, quer dizer que não sabe, Raimundo, na sua porta a construção com a Praga de Salvador? Não sei quem mandou Vem da Praga aí, vem da Praga da Liberação, olha essa Praga aí como a gente tá mostrando, olha quem tá liberando, Salvador Tem uma outra moradora do lado de cá, ô minha patroa, e aí como é que tá, tudo bem? É, rapaz, o casal vinte aqui Vem cá, aqui onde a senhora mora, a senhora paga o seu IPTU, a Salvador ou Lauro de Freitas? Lauro de Freitas, é claro Agora eu gostaria de saber quem é o dono dessa construção aí, que a gente até hoje tá sem saber, só tá arruinando com a vida da gente Acabando com tudo, poeira, acaba detonando tudo Estragando, a gente já foi mandar molhar, disse que não tem condição de molhar, é uma confusão, Batatinha, que nós estamos assim, no mato sem cachorro, entendeu? É uma confusão retada aqui Pois é, a LFTV com exclusividade, vai atrás da resposta, vem comigo, beleza pá, é legal É assim, aqui na LFTV, o povo fala, e a gente vem, vamos lá, Sérgio, dá um fragante Será que é Salvador, Lauro de Freitas? Morre, irmã! Será que Neto mandou e liberou a construção dentro do município? Como diz a música, só se vê na Bahia, todo dia a gente mata o leão, todo dia a gente mata o leão, LFTV! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho